Cinco pessoas morreram nas rodovias federais do Maranhão entre o sábado e o feriado de segunda-feira. As mortes são resultado de três acidentes de trânsito. O mais recente, segundo a PRF, pode ter sido causado por falta de manutenção no veículo. Ainda no sábado, no município de Paraibano, um homem de 47 anos morreu depois da batida entre um carro de passeio e um caminhão. O acidente ocorreu na BR-135. O caso mais grave aconteceu no município de Buritirana. Por lá, três pessoas morreram na BR-316, depois que o carro de passeio invadiu a pista contrária e bateu em uma motocicleta. Os dois ocupantes do carro e o piloto da moto morreram no local. As vítimas tinham entre 18 e 25 anos. Aqui em Presidente Dutra, pelo menos dois acidentes foram registrados durante o final de semana. O primeiro aconteceu ainda no sábado, na Avenida Tancredo Neves, quando uma motociclista teria atropelado uma criança quando ela ia atravessando a pista. A criança foi socorrida pelas equipes do SAMU, encaminhada para o hospital e passa bem. O segundo acidente foi registrado aqui na BR-135, na altura do povoado Palma. Por lá, uma mulher perdeu o controle de sua motocicleta e caiu no barranco. Logo em seguida, alguns populares avistaram a mulher e conseguiram socorrer. Ela foi encaminhada para o hospital aqui de Presidente Dutra e passa bem.